A Prefeitura não deixa Itapevi parar. No sábado, foi apresentada a nova estrutura para a coleta de lixo e a limpeza das ruas da cidade. São 10 caminhões prensa, 10 caminhões basculantes, 1 caminhão pipa e 20 roçadeiras, além de muitos outros equipamentos. A administração também garantiu o emprego de mais de 200 trabalhadores, que foram recontratados após o rompimento do contrato pela antiga concessionária. Tudo isso foi feito em menos de um mês, com seriedade, compromisso e dedicação. A coleta já voltou ao normal em Itapevi. É a Prefeitura trabalhando por você!